Pessoal, vamos falar sobre congelamento de preço na Inglaterra. É, meu amigo, tem gente propondo isso lá. Será que dessa vez vai funcionar? Essa notícia foi sugerida por Tonhão Banda Larga. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, dessa vez vai. Das outras 50.329 vezes que se tentou, não deu certo. Não, mas dessa vez vai dar certo. Olha só. Lá na Inglaterra, vocês sabem, na Europa como um todo, a inflação está explodindo, né? As altas, as maiores altas históricas de todo o período registrado estão sendo agora de inflação por lá. É realmente impressionante a situação e faz sentido. Por quê? Você lembra? Inflação, na verdade, não é o aumento de preço. Eles dizem que a inflação é o aumento de preço, mas estão errados. Inflação é quando o governo imprime dinheiro e joga dinheiro na economia, e isso leva mais adiante ao aumento de preço, né? O que aconteceu, a inflação aconteceu em 2020. Foi justamente naquele período que o pessoal estava ali na pandemia, todo mundo fica em casa, né? Fica em casa, não sei o que lá, e sem trabalhar, tudo parou, coisa e tal. Evidentemente que teve um choque de produção terrível, lá na Inglaterra como em qualquer outro lugar, e o governo auxiliou várias empresas, auxiliou várias pessoas para conseguir chegar do outro lado. Eu não vou nem questionar nesse caso aqui. Vocês sabem a minha opinião. O erro foi ter feito esse lockdown, esse fechamento todo. Isso não se justificava. Mas uma vez que fez essa coisa maluca e coisa e tal, eu acho que é razoável o governo dar dinheiro para esse pessoal, o mínimo que pode fazer uma espécie de indenização pela medida idiota que ele tomou, né? Mas enfim, aí como é esperado, aquilo que eu falei, eu venho falando desde o ano passado isso, o que acontece? Você imprime esse monte de dinheiro, bota esse dinheiro na economia, isso já é a inflação. Você já ligou a bomba, a bomba já está ligada. Ela não aumenta o preço imediatamente. Por quê? Primeiro porque os preços, principalmente em países desenvolvidos, eles têm uma tendência a se manter. As pessoas não querem mudar os preços. Elas têm uma tendência a manter o mesmo preço. É um controle que evita a inflação nesses países até melhor do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, todo mundo sabe que preço sobe mesmo, não tem essa, ninguém fica pensando duas vezes antes de subir preço. Mas nesses países desenvolvidos, em que você tem uma estabilidade maior, o pessoal evita aumentar preço por qualquer coisa. Então existe essa tendência. Mas particularmente, o que aconteceu? Enquanto você estava em 2020, 2021, que você não sabia se a pandemia acabou mesmo, ou não acabou, pode vir outra variante, pode vir sei lá o quê, todo mundo meio incerto, não sabe se tem emprego ainda, se a empresa não vai quebrar, a pessoa recebe aquele dinheiro, ela está com aquele dinheiro, ela não vai gastar o dinheiro, ela vai guardar porque ela está receosa do futuro. No momento que a coisa começou a espairecer no segundo semestre de 2021, não tem mais nada, está acabando, beleza, coisa e tal, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a gastar aquele dinheiro. Aquele dinheiro que ela poupou, que ela segurou aquele tempo todo, ela começa a gastar. Então nada mais natural, que aí os preços comecem a subir, porque em última análise, é por isso que a inflação aumenta os preços. Quando você tem excesso de oferta para mesmo a demanda de algum bem, fatalmente você tem uma diminuição do valor desse bem. O dinheiro do Estado é como se fosse um outro bem qualquer. Se o governo botou um monte desse dinheiro no mercado, agora tem mais oferta do que demanda daquele dinheiro, esse dinheiro agora perdeu o valor. E quando o dinheiro perde o valor, você percebe isso com o valor das outras coisas aumentando. Aquele dinheiro que você tem na mão está valendo menos agora. Você não consegue mais comprar as mesmas coisas que você compraria antes. Beleza, inflação normal, o mundo inteiro está passando por isso nesse momento. E aí, qual que é a solução para isso? A gente já falou, é parar de imprimir dinheiro. Parar de imprimir dinheiro, acabou. Parou, não imprime mais. Por quê? Porque naturalmente vai ter aquele aumento de preço. Se você parar de imprimir dinheiro, a tendência é aquilo equilibrar de novo, num patamar mais alto, mas equilibrar novamente. Eu tenho alguns problemas. Por exemplo, você vê o Biden lá nos Estados Unidos, continua gerando pacotes atrás de pacote com mais inflação. Aqui no Brasil, ano que vem é ano eleitoral. Vamos ver se o Bolsonaro consegue manter a coisa dentro do equilíbrio fiscal. 2021 até conseguiu. Palmas para ele. 2022, vamos ver se vai conseguir com essa pressão toda pela reeleição. Mas em alguns outros países se usou coisas diferentes. Por exemplo, controle de preços. A Argentina tentou umas 5 ou 6 vezes esse tempo todo e adivinha? Nenhuma funcionou, cara. Que coisa, bicho. Existe um motivo pelo qual o estabelamento de preços não funciona. É aquilo que eu já expliquei para vocês. Quando você tem o dinheiro que está valendo menos, naturalmente o mercado, as coisas começam a valer mais. O preço sobe. Ah, mas então vamos segurar o preço das coisas. O que acontece? Você cria uma demanda muito grande para as pessoas comprarem aquelas coisas que estão com preço baixo agora. E aí o que acontece? As coisas acabam. É fatalmente como todo congelamento de preço termina. Começa a ter falta de produto. Você tabela o produto. Tabelou a carne. Beleza, daqui a pouco falta a carne. Quem viveu aqui no Brasil na década de 80 sabe muito bem como é que foi isso. Todos os planos econômicos maravilhosos com o tabelamento de preços que aconteceram todos levaram à falta de produtos. Não tinha produto, não tinha nada para você comprar. Por quê? Porque se está o preço baixo. E você como vendedor, você vai... Pensa bem. Olha como é que o incentivo é todo errado. O preço que você vai vender tem que ser mais baixo. Então você como produtor não tem interesse em produzir mais porque não vai ter lucro. Então você não produz mais. Resultado, acaba o produto. Não tem o produto. Como é que vai fazer? Vai com um chicote, chicotada nas costas das pessoas para obrigá-las a produzir? Não tem lógica isso. Não funciona. Então é isso que você vê em todo congelamento de preço. Começa a faltar produto. Aí o passo seguinte é começar a ter o mercado negro do produto pelo preço mais caro. E a gente viu isso acontecer em todo o tabelamento que existiu. Lá na Argentina aconteceu isso. Aqui no Brasil acontecia isso. Aí você ia no açougue carne. Carne não tem. Ah, mas você for ali na casa de fulano lá, você consegue comprar carne lá. E lá na casa de fulano, você comprava carne um pouquinho mais caro, não estava tabelada, mas ali tinha. Mas só que aí você começa a ter inflação de novo, né? Porque daí o preço começou a subir outra vez. É fatalmente isso que acontece todas as vezes que faz esse troço de tabelamento de preço. Não resolve nada. Bagunça a economia toda. Fabricantes deixam de fabricar determinados produtos porque não vale mais a pena, não tem mais lucro. Outros, aí você já... Quando voltar depois ao normal, você perdeu um fabricante, você tem uma economia menos eficiente, um pouco. Então, no final das contas, é o tipo da coisa que é uma besteira. Aí ela fala aqui, ó. Ah, mas a inflação está no valor mais alto em 40 anos. Lembra que na época do final da Segunda Guerra, aí olha só, é outra história. No final da Segunda Guerra, duas coisas. Primeiro que o pessoal não tinha o conhecimento de economia que tem hoje, para saber com tanta certeza que, olha só, o problema da inflação é a emissão de dinheiro. Ponto final. Não tem outra coisa. Não é ganância do comerciante, não é população descrente do futuro, não é nada disso. É o governo imprimindo dinheiro. Enquanto o governo imprimir dinheiro mais do que cabível, vai acabar tendo inflação e daí o aumento de preços em seguida. Enfim, aí ela fala aqui que não, que no pós-guerra teve congelamento na Inglaterra e coisa e tal. E eu não vi em lugar nenhum aquela dizendo que funcionou o tabelamento. Funcionou nada. Não tem como funcionar isso. É sempre a mesma história. Você congela o preço, falta produto, produto com ágio. É a mesma história em todo lugar. No final das contas, dificulta muito mais, atrapalha todo mundo e não resolve nada. Boa sorte para a Inglaterra. Tomara que... Isso aqui é só jornalista falando, não é jornalista falando? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.